A Assembleia Legislativa do Ceará encerrará suas atividades no próximo dia 17 e só voltará na primeira terça-feira do mês de agosto. Antes do recesso parlamentar, conversamos com deputados da base aliada e oposição para saber o que foi feito nos primeiros seis meses deste ano e o que pretendem para o próximo semestre. Ao longo desses primeiros seis meses de gestão, houve algumas mudanças e algumas novas iniciativas que a Assembleia implementou através da mesa diretora, uma série de ações na área de comunicação social, o anúncio da digitalização da TV, um processo de expansão de cobertura da TV para o interior do Estado, novos projetos do Inesp, sobretudo de novos debates. Tivemos aqui medidas importantes como a criação da controladoria externa dos órgãos de segurança pública do Estado, isso é inédito na nossa história, então um controlador externo às forças de segurança, diante de desvio, diante de excessos, irá inquirir e até quando necessário punir, então é uma luta histórica dos direitos humanos como líder, esse foi o momento que eu achei de suma importância. Mas nem tudo são flores. Segundo a oposição, como o governo tem a grande maioria na Assembleia Legislativa, não se viram grandes debates neste primeiro semestre aqui na casa. Não há aquele encantamento de posturas fortes, de oposição radical e muitas vezes num passado recente, tosca e bronca, viu e viperina. Eu particularmente sou oposição ao governo porque o povo me posicionou, mas posto-me com a análise antecipada para falar quase sempre em que eu entendo que as coisas podem ser melhor legisladas, melhor virguladas, melhor buriladas. A dificuldade maior quando requer informações, no sentido de também fazer a fiscalização dos gastos públicos. Eu, por exemplo, todos os meus requerimentos onde eu solicitava informações acerca de dados financeiros, todos eles foram rejeitados. E essa dificuldade vai continuar. Obrigado. 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 Obrigado.